Então, olá, olá e bem-vindos a todos, então olá e bem-vindos a todas as minhas espectadoras, seguidoras, e ouvintes, de radio, ouvintes, a minha pesquisa de aprendizagem novamente, novamente, a um novo episódio no meu canal e um novo episódio de leitura este dia. Aqui como sempre, muito obrigada por aprender comigo, com meus 6 idiomas juntos, muito obrigada por assistir-me. Bem-vindo em português a todos os meus pesquisadores, seguidores e ouvintes. Muito obrigado a todos os meus pesquisadores, seguidores e ouvintes, o meu procurador de aprendizagem. Hoje é nesse dia, nessa noite. Muito obrigado por aprender comigo outra vez. Como nossos idiomas em nosso episódio, em essa episódio. Bem-vindo em inglês. Também também para um novo episódio. Um episódio de meu podcast de linguagem em 6 idiomas. E eu espero que todos vocês sejam bem e muito obrigado por aprender comigo. Também também para um inglês. Um novo episódio de linguagem em 6 idiomas. Um mais um novo episódio de linguagem em 6 idiomas. E eu espero que vocês gostem E então, bem-vindos Bem-vindos Olá, bem-vindos E boa noite E boa noite E boa noite A todos os ragazzi A todos os estudantes Ascoltando No meu podcast de aprendimento Como sempre E graças muito, graças muito Por ter aprendizado comigo E por E Para escoltar-me Para sentir-me Como sempre Então, graças muito A todos os assistentes comigo E para sentar comigo E para sempre E para sempre Eu não tenho Eu não tenho Por castigar-me Bem-vindos 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 E para sempre Então,皆さん Estão como sempre NoME Eu não tenho Não tem Mas todos os assistentes E apenas Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Um Então, vamos começar Juntos com minha primeira leitura do dia em espanhol Para aprender juntos e para apresentar o aprendizado de espanhol de hoje Espero que aprendam algo novo comigo e que entendam tudo E assim, leemos juntos Venecia Viento Florencia Verdura Eu gostaria de ensalada Que dulce você tem? Talvez Marco não esteja em casa A que te dedicas? Ves a Florencia o fim de semana Ves a Florencia o fim de semana? Ves a Florencia o fim de semana? O fim de? Ves a Florencia o fim de semana? Ves a Florencia o fim de semana? Ves a Florencia Ves a Florencia De bebê-la muito Ou doente muito Assim é O vento sobrava suavemente Mientras passeava por Venecia Em uma manhã fresca Havia chegado na noite anterior Depois de visitar Torrecia Onde me havia dedicado a explorar A explorar museus E provar a famosa verdura local Em platos típicos Ao passar por um pequeno restaurante Cerca do canal Pensé em comer algo ligero e fresco Me gostaria de uma ensalada Me disse Para desfrutar do bom tempo Mientras esperava a comida O camarero me perguntou A que te dedicas? Le contei que estava de vacaciones E que desfrutava muito da comida italiana Ele me sonriou e me ofereceu Probar alguns dulces locales Então eu perguntei Que dulce você tem? Mientras me gostava de um pastel típico Recordei que talvez poderia encontrarme Com um velho amigo Marco que vive cerca Mas talvez não está em casa Pensé Antes de despedirme Antes de despedirme De camarero Ele me perguntou Se iria a Torrecia O fim de semana E respondi que sim Que era um dos meus destinos favoritos E os sempl contestos Com o estômago Com o estômago Com o estômago E a pressa Refrescante Com o estômago Sou que este viaje A la Vleria A Torrecia Era exatamente O que precisava E eu fico E então Con isso Con isso Agora Se acabaram Como sempre Para Mi lectura De dia El Espanhol De hoje e sinceramente espero que vocês, que vocês aprendem, que aprendem algo novo comigo, que entendem a tudo, que entendem, que entendem a tudo, a tudo o que eu disse e muito obrigado por me ouvir até esse ponto, e por favor, dê-me nos comentários algo sobre sua opinião, sobre o desenvolvimento, sobre seu desenvolvimento, sobre algum, sobre algum, sobre algum, sobre algum, sobre algum, sobre algum, sobre meu aprendizado de aprendizado, em seu ponto de vista, e então, muito obrigado por aprender comigo, e então agora, poderemos continuar, poderemos seguir, a minha segunda história do dia, a minha segunda história do dia, a minha segunda história do dia, em português, e então, continuamos, e muito obrigado por me ouvir, e então, agora, agora, há o tempo, agora está o tempo, agora está o tempo, o de prepararnos, antes de, antes de, antes de, antes de, empezar, de, empezar de, empezar de, empezar de, em português juntos ou antes de falar ou ler em português juntos e já sim, espero que vocês estejam listos e preparados e muito mais graças para tudo e então, agora está o tempo de português já se iremos juntos de seguimento então, agora com todos os meus espejadores ao vivo, o MCO Reto então, começamos juntos ao ler a nossa lista de vocabulário e depois lemos a nossa história do dia já te pedi mas agora lemos juntos os nossos vocabulários de hoje assim talvez, Marco não esteja em casa não esteja em casa o que você faz? 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 vamos lá juntos de ler a nossa história do dia o que você faz? 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 O garçom me perguntou se eu erria para Forrensia no fim de semana. Sorri e respondi que talvez voltasse. Pois Forrensia sempre me chamava de volta com seu jam in-equalado. Então, com isso, agora se acabar, como sempre, é também a minha leitura do dia em português. Espero que vocês pudessem ler comigo sem problema. Espero que vocês entendam tudo, que vocês aprendam algo novo comigo. É assim. Então, muito obrigado. Então, muito obrigado para... Então, muito obrigado para escutar-me. Agora, para esse momento. Muito obrigado pela sua atenção e todo o seu tempo. Espero que vocês desfrutem da minha leitura. Agora, é claro, eu pediu... Eu pediu... Ou pediu... É pediu... Eu pedi... Eu dou a vocês por alguns comentários com as suas opiniões, com as suas opiniões sobre o meu processo de aprendizagem, sobre o meu desarrollo ou algo assim. Então, espero que tudo esteja bem para vocês. Então, com isso podemos continuar, podemos seguir a minha terceira leitura do dia em inglês. Então, agora seguimos de falar inglês juntos. É assim, muito obrigado a todos. Então, podemos relaxar um pouco antes de ler a nossa história, o texto em inglês juntos. Então... Então, espero que vocês achem o meu percurso bem. Eu espero que tudo esteja bem para vocês. Então, é o tempo de falar inglês juntos agora. Então, vamos começar. Práximo nosso inglês pronunciado, nosso inglês histórico e o inglês de hoje. E, como sempre, vamos ler juntos a nossa lista de vocabulário. Então, vamos implementar esse vocabulário para a história, o texto em inglês. Então, vamos ler três. Então, vamos entrar, vamos ler aqui, naszego bene, knowledgeable, youtube egram. iyorumkade em inglês. Lebo de Deus. Vênôs. Eu gostaria de ler. Eu gostaria de ler. ど menos? Maybe Marco isn´t at home. What do you work? Going to Florence on the weekend. Going to Florence on the weekend. Are you going to Florence on the weekend? So with this we can continue to read our story for the day titled A Weekend Plan. Let´s read this. The wind blew gently as I walked through the canals of Venice, admiring the city´s timeless charm. I thought about what to make of my day, after all there was so much to explore. Still with a fresh breeze I found myself drawn to thoughts of a quiet afternoon. I stopped at a small cafe and asked the waiter, I would like a salad with some fresh vegetables. While waiting I checked the menu and asked, what sweets or desserts do you have? Venice was perfect for discovering treats I hadn´t yet tried. As I enjoyed my salad I thought maybe Marco is at home today. He was usually busy but it would be nice to catch up if he was around. Then the waiter asked, what do you work? I explained that I was taking a break from work to travel. After I finished my meal I thought about making a quick visit to Florence. At heart there was a festival happening soon. Are you going to Florence on the weekend? I asked myself already feeding the full city. Florence or not, this Italian journey has become more special each day. And so as I hope that my podcast is also becoming more special each day for you or something like this, we now can end my story for the day with this. And I hope that you have learned something new from me, that you have understood everything, please let me know if you didn't or please let me know if you have any questions, comments or other things to say. Just leave your mind in the comments and I thank you all of you very much for all of your attention. for all your time and for listening to me until this point for four minutes straight here or for 23 minutes in total depending how you're listening to this. But now next up we will be speaking in German so let's continue and thank you very much. So now up next is our German reading of the day as always at this point because some things change constantly, some things never change. Because never change a running system, only change the systems that are not running or working in any way. So I hope that you are satisfied with my podcast, with your own development in language learning on YouTube or Twitch or on WhatsApp or wherever. So let's practice our German reading together for German reading skills. Alright. Then let's start with our German reading skills. And it's time for our next German reading skills. And as always, we will first read our vocabulary list and then implement the vocabulary in our history. Let's take a look. Now let's read our vocabulary. Let's read our vocabulary. Let's read our vocabulary. Venedig. Wind. Wind. Florenz. Gemüse. Machen oder Tun Frisch Ich möchte einen Salat Welche Nachspeisen haben Sie? Vielleicht ist Marco nicht zu Hause Was machen Sie beruflich? Fährst du am Wochenende nach Florenz? Und damit können wir jetzt in unserer Geschichte fortfahren auf Deutsch Die den heutigen Titel trägt Wochenendpläne Die den heutigen Titel Wochenendpläne trägt Lesen wir zusammen Ein sanfter Wind wehte, während ich durch die Gassen von Venedig schlenderte Die Stadt war zauberhaft und ich überlegte was ich als nächstes machen könnte Die frische Luft und die Cafés entlang der Kanäle bluten zum Verweilen ein Als ich mich an einen kleinen Tisch setzte sagte ich zum Kellner Ich möchte einen Salat mit frischem Gemüse bitte Während ich auf das Essen wartete fragte ich ihn Welche Nachspeisen haben Sie? Die italienischen Spezialitäten waren einfach unwiderstehlich In Gedanken schweifte ich zu meinem Freund ab Vielleicht ist Marco nicht zu Hause Er ist oft unterwegs Falls er doch da war könnten wir uns wiedersehen Dann fragte der Kellner neugierig Was machen Sie beruflich? Und wir kamen ins Gespräch über meine Arbeit und meine Reise Noch während ich den Salat genoss kam mir die Idee einen Abstecher nach Florenz zu machen Dort sollte am Wochenende ein Fest stattfinden Fährst du am Wochenende nach Florenz dachte ich mir denn die Aussicht auf ein weiteres Abenteuer klang verlockend Egal wohin es mich verschfug Italien hatten wir bereits jetzt viele unvergessliche Erlebnisse geschenkt Und damit endet auch meine deutsche Leseübung des Tages die zwar wie immer von KI kreiert wurde allerdings wie immer ist es für alle Deutschlernern eine gute Übung KI-Texte erkennen zu können und vielleicht auch selber entsprechende Syntaxfehler einer KI zu verbessern um flüssig Deutsch reden zu können Und ich hoffe für euch dass ihr das in dieser Sektion geschafft habt Dass ihr es schaffen konntet Dass ihr alles verstanden habt Dass ihr etwas Neues von mir gelernt habt Und wie immer bedanke ich mich für all eure Aufmerksamkeit und all eure Zeit Und dass ihr mir bis jetzt zugehört habt Dass ihr bis jetzt mit mir gelernt habt Und dann kommen wir zu meiner italienischen Lesung des Tages Zu der Leseübung des Tages auf Italienisch Nach einer halben Stunde Dann vielen Dank für alles Und machen wir weiter Machen wir weiter und gehen wir weiter Aber vorher können wir uns noch etwas ausruhen Oder unseren Mund ausruhen vom Lesen Für diejenigen die es brauchen Bevor wir zusammen Italienisch lesen und Italienisch sprechen Was ich irgendwann hoffentlich besser hinbekomme Dann vergesst nicht genug zu trinken während unseren Lesungen während euren Lesungen und beginnen wir Italienisch gemeinsam zu lesen Allora Adesso Per tutti ragazzi Tutti Sudetti Adesso Ci facciamo Insieme Lecce Con La Nostra Con La Nostra El Con La Nostra Lettura Del Giorno Adesso E Dopo Recerriamo Insieme La Nostra Storia Di Oggi Adesso Recerriamo Insieme Come Sempre Venezia Vento Firenze Verdura Fare Fresco Io vorrei Insalata Che dolci Avete Quei dolci Avete Forse Marco Non è A casa Lei Che lavoro Fa Vai A Firenze Nel Fine Settimana Italiano Allora Con Ecco Qui E Con Eccoci Eccoci qua Ci Siamo Leggere La Nostra Storia Di Oggi Insieme E La Nostra Storia Ha Titolo Un fine Settimana Italiano Adesso Recerriamo Insieme Cosa Con Cosa A Venezia Con Un legaro Vento Che Soffiava Tra i Canali Vi Rilassavo Vi Rilassavo In Una Piccola Trattoria Vicino Alla Piazza Il Camarier Si Avvicino E Io Gli Dissi Io Vorrei Un' Insalata Con Verdura Fresca Per favore Dopo Aver Ruinato Chiedi Al Camarieri Che Dolci Avete La Sua Risposta Fu Un Elenco Irrestibile Di Delizia Italiana Le Decisi Che Avrei Dovuto Provarne Almeno Uno Mentre Aspettavo Il Mio Pranzo Pensavo A Mio Amico Marco Forse Marco Non è A Casa Ma Se Fosse Stato Lì Ci Saremmo Sicuramente Incontrati Intanto Il Camarier Curioso Mi Chiesa Lei Che Lavoro Fa E Iniziamo A Parlare Del Mio Lavoro E Dei Mie Viaggi Mi Venne L'idea Di Fare Una Gita A Farenza Per Il Fine Sittimana Gli Esi El Camarier Che Sembrava Molto Informato Sulla Toscana Vai A Firenze Nel Fine Sittimana Vi Parlo Dei Mercatini Dei Musei E Di Tutto Giò Che Rende Firenze Speciale La Mia Insanata Arrivò Fresca Deliziosa Proprio Come L'avevo Immaginata L'Italia Mi stava Regalando Un Ghiaccio Perfetto E Chissà Magari Anche Un Bel Weekend Un Bele Fine Sittimana A Firenze Mi Avrebbe Aspettato E Allora Eccoci qua Con Eccoci qua Ci Finalizziamo Adesso Con La Mia Con La 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 Adesso Adesso Io Dico Le Grazie A Tutti Per A Tutti Di Loro Per Tutte Le Su Attenzione Per Tutti Il Su Tempo E Per Ascoltarmi Per Sentirmi A Questo Momento Allora Grazie Molto Grazie Per Tutti E Adesso E Adesso Possiamo Seguire Possiamo Seguire Possiamo Continuare Alla Mia Ultima La Ultima Lettura Di Giorno In Giapponesa E Spero Che Loro Piacciarono A Tutti Che Loro Capiscono A Tutti E Che Loro Imparano Alcune cose Nuove Con Me E Allora Quindi Continuiamo Seguiamo Alla Mia Tettura Di Giapponesa E Grazie Grazie Molto Grazie Mille Per Tutti E Seguiamo E Seguiamo Adesso Spero Che Loro E Capiscono A Tutti Che Io Dico Che Io Disse E Adesso E Prepararci Di Nuovo An De Parlar Giapponesa Insieme E Spero Che Loro Stanno Che Loro Stanno Satisfetto Con Me Come Sempre E Per Favore Scrivimi Alcune Commentari Con Le Sue Con Le Sue Opinioni E Con Le Mente Con Che Desu Avete In Mente O cosa 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 Qui Cosa Qua Allora E Allora Parliamo Parliamo Giapponesa Insieme Adesso Dopo Di 37 Minuti In Totale Grazie 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 Mille Adesso Sate Mia Sama Ed aro I'm E Ima E Mille Nihon 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 Nihono Nihon 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 Então eu não vou falar com vocês. E então vamos começar aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, soita, ktion no morocatari no do dietrova... E, 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 ima wa, eu, eu imago... patashitashi no goeris ka... Wene-es-ja garu-yo reasonable Kaze-sura Ferença Yasai Ocharu Yasai Ocharu Tsukuru Jinsen Jano Jinsenna Jano Sarada 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 Onegaishimasu Sarada Onegaishimasu Jana Sarada Onegaishimasu Jana Ariyo Donna Okaishimasu Ariyo Donna Okaishimasu Aru Okaishimasu Okaishimasu Jano Okaishimasu Jano 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 GAMU SHIERENWA KUBO O shikoto O shikoto tono? O shikoto shingari wa Nani wo Ahasatte imas ka De aru? O shikoto shingari wa Nani shite Nani shite Nani shite Anno de aru? Jumatsu ni Ferencē ni Ikimasu ka desu yo De jo Jumatsu ni Ferencē Ikun de jo Ima mo minasama E E Jūai Vatashitashi no Monogattari No ishi nishi Jumimashio Kupo imawa E E Kiono E Kiono E Kiono Monogattari E Venecia E Venecia Aru yo Oda Yaga na Kaziga Unaga wo E Fuite iru Pashini iruto Itsumo Itsumo Tokuga Natsukashisa Wo Kanjirunda Pio Pio wa Jisana Restoran ni Aieri Weta 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 Sarada wo Onegaishimasu jana To Tanonda O Shinzen O Shinzen O Shinzen Desnode O Shinzen Desnode Saikko Desho To Weta Weta Oshiiite Kura Kura Tan Sora Soshite Vatashi wa E Vatashi wa E Suki Go Gokishin ni Makete Tsui Donna O Kashi ga Arimasu ka To Kite Shimatasu Kotae wa E Mirroku Tekina Suits E Suits No Rist Data E Sonotoki Futo Futo Jujim No Markuga Atamani Ukanda Moskash Tara Markuga Djeni Inai Inai No Kamoshire Masenku To Omoe Naga Kare Ni Ren Reku Shite Mero Koto Nishita Weta Gokishin Yomishin Shun Yomi Yomi Shunji Wò Nasi Te Masukha De Arru E aí, o que eu quero dizer? FIERENÇÈ JUMATSU NI FIERENÇÈ NI IKIMASU KA REGIO TO UZUZU ME JITTE KORETA SODA TSUGI NO JUMATSU NI WA FIERENÇÈ NI MO ASHU WO AKKO E AKKO E AKKOBU NO MOI KA MOSHI RENAY VENESCIA DE NO KONO HIERENÇÈ VENESCIA DE NO KONO HIERENÇÈ KONO HIERENÇÈ E IMA 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 KONO 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 E então, como sempre, nos vemos, nos escutamos em dois dias, em HALLOWEEN Em HALLOWEEN E muito obrigado Para não... Como se diz em HALLOWEEN? É uma... É importante... Tudo com o trato... Nós nos escutamos em dois dias, em HALLOWEEN Que espero, ojalá Ou definitivamente, até a próxima Então, muitíssimas graças para todos Então, também em português, outra vez mais A todos os meus despejadores, seguidores e ouvintes A esse momento Muito obrigado para todos Muito obrigado pela sua atenção Para todo o seu tempo E para escutar-me Para aprender comigo Até a próxima E também, como sempre Nos vemos, nos escutamos em dois dias Que espero Em HALLOWEEN E definitivamente Até a próxima Até a próxima Então, muito obrigado pela todo E para o seu tempo E para aprender comigo E para aprender comigo Até a próxima Então, muito obrigado Para tudo E vamos ver E vamos ver E vamos ver E vamos ver In dois dias At HALLOWEEN So, trick-or-treat Let's trick-or-treat While reading our texts And Let's read together With some ghosts And I hope That all of you Are Are Well Or Stay well During HALLOWEEN So Definitely Hopefully We'll see each other Next time And Thank you very much Then Then Ebenfalls Auf Deutsch Noch einmal Vielen Dank Für all eure Aufmerksamkeit Vielen Dank Für all eure Zeit Und dass ihr jetzt Bis hierher Mit mir gelernt habt Ich hoffe Dass ihr alles verstanden habt Bitte Wenn ihr im italienischen Oder im japanischen Oder in anderen Sprachen Einen Fehler entdeckt habt Lasst mich diese bitte wissen Dafür bin ich sehr dankbar Und Ansonsten Bleibt mir nur noch Wie immer zu sagen Am Ende Wir sehen uns Wir hören uns In zwei Tagen Übermorgen wieder An Halloween Lasst euch nicht erschrecken Und Definitiv bis zum nächsten Mal E Allora E Allora E Allora quindi Eh Di nuovo Di volta Di nuovo In italiano E Grazie Grazie E Ci vediamo Ci sentiamo In due giornate Che spero In Halloween Mua E Grazie molto Grazie mille E E O Definitivamente Alla prossima Grazie E 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 дол E A E Ah E Vot E E E Muer E Muer E E Die E Vot E E eu não gosto disso aqui. E eu não gosto disso, então eu só compartilhe. E eu não gosto disso aqui, então eu não gosto disso, então eu não gosto disso truly. E agora eu te quero falar sobre vocês. Muito obrigado. E mais um novo vídeo. Até mais um abraçador. E mais um abraço. Até mais um abraço. Se você quiser ir embora. Até mais um abraço. Até mais um abraço. Até mais um abraço. E até mais um abraço. até, já, né? Bye, bye. E aí Zate E aí Zate Minas Sama Jadi Já, né, matane, bai, matane, bai, bai. E, hon, 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 de obrigada, masita, matane. E, hon, hon, hon. E, hon, hon, hon. E, hon, hon, hon. E, hon, hon, hon. E, 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 hon. E, hon. E, hon. E, hon. E, hon.